Salve, salve galera! Hoje é dia de cirurgia ortognate, agora de tarde, um casinho de apneia obstrutiva. O que é isso? É o paciente que tem uma dificuldade de respirar por uma retrognatia, por uma mandíbula muito pra trás. Nesse caso, tanto a mandíbula quanto a maxila. Agora já tô me locomovendo lá pra Caxias, onde a gente vai fazer o procedimento pra ir pro hospital e realizar o avanço desse paciente. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho depois do caso, quando eu chegar lá, agora eu tô no deslocamento, vou prestar atenção no trânsito e nos vemos daqui a pouquinho. Chegando aqui no hospital, no bloco, entrado cá de roupa, tô um pouquinho atrasado porque teve muito trânsito e eu venho de Porto Alegre pra cá. E aí a BR tá bloqueada, mas agora eu tô chegando pra nossa cirurgia, bora! Bom galera, tô aqui no hospital já. Depois a gente vai entrar pra parte da ortognate, que daí vai fazer o avanço da maxila, da mandíbula e do mento pra deixar o paciente realmente transformado em uma estética e funcionalidade desse procedimento, tá? Vou postar um pouquinho nos takes aí pra vocês verem como é que tá sendo o procedimento. Não vou conseguir filmar todo ele porque eu não tô em cirurgia agora todo esse tempo, mas a equipe vai filmando. Depois eu vou colocando aqui pra gente ver um pouquinho do que que acontece quando a cirurgia dos bastidores, tá ligado? Se você chegou até aqui, não se inscreveu? Se inscreve no canal, dá o teu likezinho nesse vídeo e bora pra você deixar o vídeo. Se inscreve no canal, não se inscreve no canal, não se inscreve no canal. Então galera, finalizada a cirurgia. Foi uma cirurgia pra avanço pra apneia. Nós avançamos bastante a maxila, foi mais ou menos 8 a 9 na maxila e na mandíbula também. Então fizemos tanto a mandíbula como o mento pra avançar. Quando a gente avança a mandíbula e o mento, a gente puxa toda essa musculatura que tem na base da língua e aí evita que a língua vá pra trás. Puxa ela pra frente e isso melhora o espaço aéreo. Então essa cirurgia, além de estética, ela te dá funcionalidade na respiração. Foi uma cirurgia mais ou menos 4 horas e 50, foi bem tranquila, rápida, tudo dentro do previsto, que é o que demora uma cirurgia desse porte. Beleza? Agora é só descansar. O paciente vai ficar em recuperação aqui, fica hoje, talvez amanhã no hospital, aprendendo a recuperação e logo já vai pra casa e vai voltando as suas atividades e fazendo a recuperação. Dentro de mais ou menos 15 dias ele já tá voltando as suas atividades mais burocráticas, trabalho, coisa do tipo, exercícios físicos a gente deixa um pouquinho mais de tempo.